Isso aí, eu já vi essa história antes, né? Meu Deus, cara! Você sempre tem uma história dessa, não é isso? Beleza. Olha, eu liberei a sua peca aqui, tá? Deixa eu fazer aqui a parada. Vocês estão errando, mano! Só peca! Cuidado, cuidado! Sai de perto, sai de perto! Vai, 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 vem, vem, vem! Vem rapidinho! Olha aí, vem pra cá! Vai, vai! Para de roubar o bora, se a polícia vier! Não consegue? Não, não tô conseguindo, não! Sorte, deixa aí! Puta que pariu, fodeu! Essa peca, essa peca, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo! Calma, calma. Não, ela tá em outro que a riu, ela tá em outro que a riu ali, ó! Tá ali na esquerda, tá ali na esquerda! Não, 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 é outro que a riu, é outro que a riu, é outro que a riu! Cara, eu não tô conseguindo cancelar, não tô conseguindo cancelar, não! Não tô conseguindo! Não tô conseguindo sair! Rebeta-me! Ai! 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 Você é merda aí! Ai, ai! Ai, ai!